Eu sei Eu sei que em nós não há fim Somos internos amantes Que não amaram mais nada Eu sei que me querem bem Eu sei que há outros amores Para bordar no meu peito Mas eu não vejo ninguém Porque não quero mais flores Nem mais bato no meu leite Nem beijos que não são teus Nem perfumes duvidosos Nem carícias perturbantes E nem infernos nem sols Nem sols nos dias chuvosos Porque ainda somos amantes Mas Deus quer mais sofrimento Quero mais julgues no meu gosto E o meu corpo mais quebrado E o meu corpo mais jovem Mais requintado tormento Mais esvelhece Mais desgosto E mais um fado no fado Não parou no fado no fado Marques e duas Aborto no fado no fado no fado Marques e dezgosto Obrigado.